De acordo com o calendário divulgado pela gestão municipal da relação dos feriados, este ano teremos em Souza 15 feriados e 13 pontos facultativos. Já o dia de Corpus Christi não está na relação e para haver essa inclusão deve haver uma modificação na lei. E, inicialmente, Helder Carvalho vai trazer detalhes sobre os feriados no Carnaval, que já é praticamente próxima semana, na segunda semana de fevereiro. Helder, seja bem-vindo ao Olho Vivo. Qual é a definição da gestão sobre o feriado de Carnaval? Pois não, a satisfação está participando do programa Olho Vivo. Realmente existe, tanto em relação aos feriados, propriamente dito, como com relação à programação carnavalesca, no nosso caso aqui de Souza, sobre furia. A programação festiva, por questões óbvias, em razão dessa pandemia, que ainda existe em permanecer, que Deus queira que por pouco tempo, nós cancelamos toda a programação festiva. E, com relação aos feriados, nós teremos aqui dois pontos facultativos. Na verdade, existe um rol, posso até lhe mandar depois, de feriados federais e estaduais, que contemplam, no caso, a terça-feira, a terça-feira de Carnaval. E a gente decretou aqui apenas os pontos facultativos da segunda, que, no caso, é imprensado entre o domingo e a terça, e a quarta-feira de cinza, que é também, tradicionalmente, já um dia diferenciado. Então, ficou dessa forma, a grave, a grave de feriado de pontos facultativos em Souza, nessa época, tradicionalmente, carnavalesca, mas vai ser um período atípico, em razão da situação que se encontra o Brasil, nesse momento de pandemia. Helder, mas, afinal, por que que o feriado, o dia de Corpus Christi, não consta nessa relação? Ficou de fora. Vê só, não só essa gestão, como algumas outras, e nos anos anteriores também, de Paironi, já no primeiro mês de cada exercício, na primeira gazeta publicada, nós já definimos toda essa questão de feriados, né? Com relação, até, Petson me ligava em outro momento, eu tinha tirado alguns dias de folga e pedi para ele retornar depois, mas é um momento também de esclarecer. Nós temos, não só no município de Souza, mas só uma lei, só uma lei pode se contemplar a questão dos feriados. E existe uma lei que prevê que Souza só pode decretar cinco feriados. E esses cinco feriados, também por lei, já estão contemplados, né? Então, assim, Corpus Christi não pode, e nem nunca vai poder, salvo a alteração, essa lei antiga, não me lembro o ano agora, que ela foi votada e sancionada, nem lembro o gestor, mas é muito antiga, essa lei já contempla essa questão dos cinco feriados. Então, a gente não tem como incluir, seja por decreto, seja por qualquer outro ato normativo. Então, Corpus Christi, tradicionalmente, tradicionalmente, e a gente, tanto a comunidade católica, como todo o povo de Souza, já, acho que no Brasil, já entende como um feriado, um dia diferenciado, mas que, infelizmente, no decreto, formalmente, e só por força de lei, a gente não pode contemplar, repito, pela limitação de cinco feriados já legalmente votados e sancionados em leis anteriores. Então, a gente se fica preso à legislação, né? Superando sete sanções, e por isso, em nenhuma das gazetas, em nenhuma dos anos anteriores, consta essa questão do Corpus Christi. Obrigado.